O tiro saiu pela culatra. Janja vai cutucar Nunes e toma invertida na rede social. Em vídeo divulgado neste sábado, véspera de eleição, a primeira Janja-dama, ops, a primeira-dama Janja, Ana Estela Haddad, que é a mulher do Fernando Haddad, e outras apoiadoras de Guilhermes Boulos, relembraram o episódio de violência doméstica registrado em boletim de ocorrência pela mulher do prefeito Ricardo Nunes em 2011. Aparecem no vídeo, entre outras mulheres, Bela Gil, que é Bela só no nome, Érica Hilton e Samia Bonfim. Ao saber do vídeo, Ricardo Nunes disse o seguinte, aspas, a Janja fez isso? Que baixaria! Fecho aspas. O fato é que a participação de Janja no vídeo, e ela gravou onde esse vídeo? Sabe que foi no Palácio? É interessante. É interessante! Cadê a prerrogativa? Pela ordem! Pela ordem! Prerrogativas! Alô, alô, prerrogativas! Se a Janja gravou nos seus aposentos, nos seus chambres, do Palácio do Alvorada, do Palácio do Palalto, ou na Granja do Torto, sentada no Torto, não sei. Sentada no Torto. Ela também usou, ela também usou, da estrutura pública de poder para tanto. Agora, o Prerrogativas não fala nada. Gente, essa Janja já... As pessoas gostam muito dela, né? Olha aí que bonita, ó. Ela deve estar nos jardins, né? No jardim lá do Palácio. Alvorada, né? Olha, não sei se é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Mas ela fazer isso é demais. Sabe por que é demais? Porque o fato, né, que a participação da Janja no vídeo azedou de vez a relação do MDB com o governo Lula. A cúpula do partido, que faz parte da base aliada com três ministérios, se irritou e disse que foi pega de surpresa com o vídeo. Considerado desnecessário e baixaria. A participação de Anistela Haddad, mulher do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também teve péssima repercussão no MDB. E vale lembrar também, vale lembrar que boletins de ocorrência de violência doméstica são dados sensíveis da mesma maneira que dados de saúde. Vale lembrar que tanto os inquéritos, quanto os processos que envolvem violência contra a mulher, são mantidos sigilosos para proteger a mulher da revitimização, que agora está na lei penal brasileira. Então, o que essa Janja, o que essa Estela Haddad, o que a Bela Gil, deixa eu trocar de nome, Bela Gil, e qual que é a outra lá que fez também? A Samy é bom fim. E a Erika, né? O que me chamou a atenção foi a Erika Rio. O que essas mulheres fizeram, o que essas mulheres fizeram, fica quieta, Gisela, o que essas mulheres fizeram foi revitimizar uma mulher. E a própria Regina, a esposa do prefeito reeleito, prefeito, já falou sobre isso diversas vezes. E a Janja, falou o quê do Claudinho Lula bufetada? Nada. Quando o Claudinho, Claudinho mão quente. Nadinha. Claudinho mão quente foi lá. Encheu de bufetada, não falou nada. Aliás, Pavinato, esse é o comentário mais curtido no post dela. Por que vocês se calaram quando houve denúncia de agressão do filho de Lula na esposa dele? Será que ela foi agredida para não falar nada? Porque eu me pergunto, sério, por que ela não falou nada do caso a Aniele Franco? Ela só postou a foto abraçada com ela. Mas e aí? E fala, e aí, Silvio Almeida? Chamou o Silvio Almeida na chincha? Não. E aquele vídeo daquela mulher, eu não sei se esse vídeo ele foi desmentido na justiça ou não, mas tem uma ex-parceira de Lula que fala num vídeo que quando ele soube da gravidez ele queria que ela abortasse. Exatamente. Está circulando esse vídeo. Exatamente. E também tem o fato da Delis Ortiz que levou um murro no peito do GSI, Gabinete de Segurança do presidente, uma mulher afrodescendente na região da mastectomia porque foi perguntar um ditador Nicolás Maduro levou um soco no peito solidariedade zero, nenhuma. Quando o Lula falou que pega a janja põe ela e rodopia no colo porque tem saúde de 20 anos ela não falou nada. Quando o Lula falou que ele não gostava de violência depois de futebol mas se for corintiano ela também não falou absolutamente nada. Então o que é essa? Essa janja é uma hipócrita de marca além de cafona além de cafona ela é cafonamente hipócrita. Com certeza. Ela acha que ninguém tem memória nesse país? Ela deve ter certeza. Ela acha que ninguém tem memória ou ela ou é ela ela tem um déficit cognitivo qualquer que faz pensar que o brasileiro tem a tem a mesma inteligência tem o mesmo QI que o dela. Opa, Vinatio nem o público que segue a janja aprovou. Olha só olha a dimensão ela tem 2 milhões e 300 mil seguidores no Instagram. Sabe quantas curtidas teve esse vídeo? Para quem tem 2 milhões e 300 mil seguidores míseros 8.500 nem o público que a segue esses seguidores aí é tudo bate meu irmão tudo bate meu irmão isso que foi um que viralizou com certeza aprovou e assim isso aí que o Pavinato colocou ainda vale lembrar que teve aquele print que vazou na imprensa que o filho do Lula fala da janja de maneira controlada ele chamou ela na cara dura ela também vai chamou ela de mulher do Pluto do Bic chamou ela de Pluta ela não falou nada exatamente chamou ela de Pluta não teve nenhum pronunciamento a foto que você mencionou com a Aniele Franco só veio depois que o escândalo foi vazado eles estavam acobertando ela toda a cúpula sabia do escândalo e ficaram acobertando por aproximadamente um ano então assim é só realmente para sinalizar a virtude de que defende essa pauta e tal mas na prática não é absolutamente nada disso a gente está vendo ela revitimizou uma mulher pois é a mulher do prefeito ela foi tratada como ela tratou a si mesmo quando foi chamada de Pluta mulher do Pluto se eu não me engano a própria mulher do Nunes já veio a público e falou que é a história do passado que ela nem lembra gente enfim se houve ou se não houve o ponto é resolveram aproveitando que eles estão casados até hoje se houve ou não foi resolvido aí o problema que houve certo a gente não sabe ok e aí vale lembrar ainda que as pastas que são justamente essas que sinalizam virtude igualdade racial o ministério da desaparecida são nessas pastas que estão explodindo uma série de acusações de denúncias de racismo e de assédio moral e no caso do Silvio Almeida assédio sexual então assim completamente contraditório é só para sinalizar virtude foi uma tentativa de levar um eleitorado para o povo que graças a Deus isso porque ninguém teve coragem de mencionar o estupro porque é uma possibilidade de estupro de acordo com a redação dada pelo código penal é verdade eu acho que ela estava animada o Pavinato sabe por que? dia 27 foi aniversário do Lula e aí eles fizeram um vídeo promocional dia 27 ontem? é foi aniversário do Lula 79 anos e aí o PT postou nas redes sociais um vídeo e o vídeo estava maravilhoso o vídeo tinha o Fufuca o vídeo tinha o do Ministério de Minas e Energias parabenizando o Luiz Inácio Lula teve festa? não sei se teve festa mas teve ia estar meio vazia só os ministros ali porque o povo não está ligando o Lula não apareceu esses dias assim fazendo pá 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 sabe palestrante que entra palestrante coach que entra assim num evento assim pá 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 exatamente aí ele não foi votar por que? qual foi a justificativa dele? ele não quis passar vergonha em São Bernardo só isso ele ia ser baiado é evitou a vergonha essa que é a realidade vai achando será que foi votar agora? em casa não votar em um candidato que tu não apoia sim nenhuma das duas opções eram petistas aí ele deve ter graças a Deus que ele bateu a cabeça pra tu a culpa nisso Rodrigo Pacheco teve segundo turno em BH? teve e ele não foi não foi de novo? de novo ficou doente de novo? dessa vez ele disse que ia acompanhar de Brasília lá no PSA como sempre é outro também que não pode pôr o pé no seu próprio reduto eleitoral é por isso que daqui a pouco vai pôr o pé em Miami vai pôr o pé em Nova York ele já põe né ele vai pôr o pé em uma pasta ministerial por isso que a gente não pode brigar porque esses indivíduos eles não tem a base do povo não tem apoio em ninguém e eles vivem exclusivamente da estrutura do poder onde eles estão e aí a gente briga entre nós da estrutura de poder onde eles estão? a estrutura do poder onde eles estão aí a gente briga entre nós e eles que representam os 30% da falta de vergonha na cara acabam ganhando de nós que somos a maioria é e sobressai agora só um detalhe em relação a essa questão dela ter falado tão imundo e indigno quanto a violência doméstica é o uso político do fato excelente isso é de uma vileza uma falta de escrúpulos e de caráter por quê? porque quando você pega as contradições como essa que você citou citou várias várias mas se você falou disso que aconteceu 15, 30 anos atrás e parece que eles estão resolvendo e ninguém sabe o que foi por que ele não se denunciou? sabia que uma vez sabe o que eu lembrei? olha eu vou falar pra vocês era o que? 29 de dezembro acho que pode ser do ano passado ou do ano anterior eu não sei se de 2023 ou de 2022 eu vi a Bela Agil entrar com o marido e os filhos num restaurante de carne lá no Rio de Janeiro você viu mesmo? no CT Buxerri ali do Leblon da Dias Ferreira eu não sei se ela pediu só aspargo mas ela entrou no CT Buxerri que é uma casa de carne um restaurante de carne eu não sei se ela ficou só nos ACPips e da Alta Elite vale lembrar ainda Leblon Leblon Manoel Carlos Helena ai Dona Helena não sei se a moça nova da praia uma vez eu tava uma vez eu tava falando com o maestro maestro Zezinho Manoel tá plim eu tava falando com o maestro é sério aí ele tava me explicando uma coisa eu tava com o violão ele falava por exemplo pega a batida espanhola que é aquela coisa que a gente vê no tipo isso representa muito o povo porque o espanhol por exemplo é um povo meio que sempre fugindo de guerra entrando em guerra saindo de guerra e muda e revolução e corre então representa muito o espanhol ai pega a batida do violão do brasileiro que é a gente né é a gente ou então o funk o funk atual né agora então primeiro o C você curte tá na descrição fortalece o like até a próxima tchau tchau